Olá amigo, tudo bem? Você tem dúvida se vai colocar ou não uma irrigação automatizada no seu jardim? Cara, vê esse vídeo aqui e depois você me fala se vale a pena ou não você ter aí uma irrigação automatizada no seu jardim. Imagina você poder viajar e quando você chegar seu jardim está 100% irrigado, com toda a qualidade que você deixou. Então vale a pena sim. E não se esqueça, Romildo de irrigação é a sua solução.